Nesse período é muito comum as famílias fazerem fogueira de Edição João e São Pedro. Qual a recomendação do Corpo de Bombeiros? A recomendação principal é que não faça, devido aos cuidados que deve ter ao realizar essa atividade, pois as preocupações são grandes, já que nós podemos ter locais de fiação elétrica, local próximo à residência, que a fumaça incomoda. E, claro, a concentração de pessoas em alguns locais, em alguns arraiais, por exemplo, é efetuada a fogueira, mas em decorrência da reunião de público, a gente não pode estar realizando tal tipo de manifestação tradicional. E quais os cuidados que a pessoa deve ter caso se queime numa fogueira? Certo. Caso, em caso de queimadura, a recomendação é sempre procurar a unidade de pronto-atendimento hospitalar e nunca realizar qualquer tipo de procedimento que seja duvidoso, como, por exemplo, passar no local da queimadura pasta de dente ou borra de café, porque não é comprovado cientificamente a eficiência de tal atitude. Obrigado.